Olá, seja muito bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa, o seu juro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio, são 10 horas e 25 minutos. A Bolsa já opera em alta, como o mercado futuro já sinalizava. Estamos com um pregão positivo aqui no Brasil, acompanhando também a tendência não só das bolsas internacionais, como das commodities. Agora, 10 horas e 25, o Ibovespa sobe 0,41% a 65.797 pontos. As bolsas lá fora estão subindo de 0,51% na Europa e nos Estados Unidos, poucos minutos para iniciar o pregão nas bolsas americanas. E os futuros dos Estados Unidos sobem 0,2%. Lembrando que ontem, S&P e Nasdaq atingiram sua nova máxima histórica, suas novas máximas históricas. Enquanto o VIX, que é o índice que mede a volatilidade das opções de ações negociadas no S&P 500, atingiu o menor patamar histórico, o menor patamar em 32 anos na série histórica da Bloomberg. Foi quando foi iniciada a contagem do VIX e ele é popularmente conhecido como o índice do medo, porque como ele mostra a volatilidade das opções, quando o índice está muito alto é porque está tendo muita volatilidade, muita procura por esses papéis. Então, as oscilações de preço acabam acontecendo de maneira mais forte e mostram um pouco de pânico no mercado. Como ele está no menor nível, mostra que essa volatilidade está extremamente baixa. E é bem o que a gente está vendo nas bolsas americanas. Os mercados continuam em alta, renovando máximas históricas, mas uma alta muito gradual, muito sutil. E acaba sendo refletido na queda da volatilidade dos contratos de opções. Bom, na pauta do dia, poucos eventos acontecendo nessa terça-feira, mas vale a pena ficar de olho no que aconteceu na segunda e o que deve vir a acontecer na quarta-feira. Ontem a gente teve o boletim Focus mexendo com a curva de juros no Brasil por conta das apostas de uma Seric, de uma inflação mais forte em 2018, o que pode diminuir o ritmo de cortes da Seric, para quem apostava em uma sequência de cortes mais fortes. Para esse ano, a expectativa continua a mesma. Inclusive, estima-se que na próxima reunião do Copom o corte seja de 125 pontos base, reunião que deve acontecer no final de maio. Está entre 100 e 125 pontos base, uma aposta cada vez maior de 125. Passando para a agenda do dia, teremos hoje a corrida do Planalto para votar a reforma da Previdência, ainda nesse mês de maio. Segundo uma manchete do Globo, o governo elevou o tom nessa segunda-feira, na última segunda-feira, em reunião no Palácio do Planalto. O Temer cobrou dos líderes da base o compromisso de derrubar todos os destaques e aprovar o parecer do relator em sessão que começa hoje, na comissão especial, estava marcada para 9h30 da manhã. Então devemos ter novidades sobre a reforma da Previdência ao longo do dia. Segundo o jornal, o objetivo é que o texto esteja amanhã na mesa do Rodrigo Maia para que a votação ocorra ou no dia 24 ou no dia 31 de maio, ambas quartas-feiras. Bom, sobre a reforma da Previdência, não tem muito mais o que acrescentar. O fato é que é o principal driver para o plano de reformas do governo, para tentar trazer economia, principalmente as contas públicas, de volta para um nível, ou aceitável para um nível que não vamos quebrar, vamos dizer assim, diferente do cenário que a gente viu no passado. E cada vez mais essa reforma vem sendo diluída em relação ao texto original. A preocupação no mercado é de quantas diminuições em relação ao texto original essa reforma vai ser impactada. E as contas do mercado são de que essa reforma já foi diluída em cerca de 50% a 60%. corre-se o risco da reforma que vira a ser aprovada, tem um efeito muito mais irrisório, muito menos impactante na solução dos problemas de contas públicas do Brasil. Por isso mesmo, é um evento que está sendo muito acompanhado, bem de perto, por investidores economistas e a sociedade em geral. Bom, continuando a agenda da semana, como eu já tinha mencionado ontem, quarta-feira é o grande dia da agenda, além do depoimento que o ex-presidente Lula terá com o juiz Sérgio Moro em Curitiba, teremos às 9 da manhã o IPCA de abril. A expectativa é de uma inflação desacelerando para 0,19% no mês e no acumulado em 12 meses ficando em 4,11%, lembrando que o centro da meta do governo é de 4,5%. Isso mostrando um claro sinal de desaceleração dos preços. A inflação mostra o avanço dos preços, esse avanço está caindo cada vez mais, o que propicia uma onda de cortes de juros mais forte. Ainda na agenda teremos a fala de vários diretores do Federal Reserve, ao longo dessa semana inteira. Na quinta-feira teremos a decisão do Bank of England. Hoje para amanhã teremos indicadores importantes de preço na China e na sexta-feira teremos CPI, que é o índice de preço de consumidor dos Estados Unidos e da Alemanha, bem como o PIB alemão. Hoje sai o CPI e o PPI, que é do consumidor e do produtor chinês, sai hoje por volta das 10h30 da noite, então deve impactar o mercado amanhã. Bom, vamos para a parte legal do InfoMoney na Bolsa, vamos ver quais ações que estão dando algum movimento interessante. Vou começar filtrando aqui pelo Ibovespa. Agora são 10h31min, o Ibovespa opera em alta de 0,47%, operando em alta o dia inteiro. A Coppel aparece com a maior alta 3,8%, caiu bem forte ontem, vale a pena mencionar. Sobre Coppel, não tivemos nenhuma notícia sobre a empresa, mas ela caiu bem forte ontem e hoje acaba recuperando tudo isso. Na semana ela está caindo 0,26%. Mas a segunda maior alta fica com Eco Rodovias, que divulgou o resultado ontem à noite. O resultado foi muito bom, os analistas gostaram bastante. Pegar aqui os destaques do resultado da Eco Rodovias. Ela teve um prejuízo no primeiro trimestre de 2016 e passou por um lucro de R$ 97,8 milhões no primeiro trimestre de 2017. Algumas análises que foram publicadas, já o Bradesco BBI falou que foi uma sólida combinação de bons números de tráfego e disciplina de custos. E o Itaú BBA disse que esperava uma reação positiva na Bolsa, os resultados sólidos apresentados pela empresa. E o Safra comentou que o resultado foi impulsionado pela recuperação melhor que esperada do tráfego e pela estrutura de custos mais eficientes. Para quem quer saber mais sobre a empresa, hoje, às 11 horas da manhã, teremos uma teleconferência. É só entrar no site RI da empresa, teleconferência em inglês e em português, às 11 horas, só se cadastrar e participar. Continuando, Fibra, Usimina, Cirela, a Vale também aparece subindo cerca de 1,5%. Acompanhando a alta do minério de ferro, hoje subiu cerca de 1%, voltando a operar mais perto dos 61 dólares. Ainda é bem distante daqueles 100 dólares que a gente viu, ou quase viu, em março. Mas o minério teve um repique e acaba ajudando as empresas do setor. Na ponta negativa, pouca coisa caindo. Elete 3, a ação ordinária da Eletrobras, caindo 1%, enquanto Cielo, lojas americanas, caem entre 0,6% e 0,3%. As outras quedas quase que residuais. Bom, de destaques corporativos, o que eu quero destacar para vocês. A Vale deve enfrentar a saída de outros executivos da empresa após a saída do Murilo Ferreira, segundo informações da Bloomberg. A Petrobras conseguiu, a justiça extinguiu a ação que pedia suspensão de venda, da venda da BR distribuidora. E a Petrobras também tenta se desfazer daquela polêmica refinaria de Pasadena, lá no Texas, por cerca de 1 bilhão de dólares a menos do que ela pagou pela empresa, segundo duas fontes disseram a Bloomberg. Vamos dar uma olhada em azul. Azul está operando praticamente estável. A Raymond James iniciou a cobertura das ações com recomendação outperform, que é similar à recomendação de compra. É a mesma recomendação dada por Citi, Deutsche Bank e Itaú. Azul, que estreou na Bolsa recentemente. Quem mais? Algum outro destaque aqui? Sobre resultados. A Guararapes adiou a divulgação do resultado do dia 8 de maio para o dia 15 de maio, após o fechamento dos mercados. E a Marco Polo entregou uma receita líquida de R$ 554 milhões no primeiro trimestre, contas estimativa de R$ 500 milhões. O Itaú diz que espera uma reação ligeiramente positiva pelos resultados melhores que o esperado, embora fracos. Vale mencionar, ela teve uma margem EBITDA de 0,5%, números ainda pouco empolgantes da Marco Polo, mas como a expectativa era fraca, os números acabam trazendo uma reação positiva. Nesse momento, estou vendo aqui no Home Broker, Pomo 4 subindo 2,65%, aliás, 3,11%, cotada a R$ 2,65. Outra que divulgou o resultado é a Minerva. Teve um EBITDA abaixo do esperado, foi R$ 197 milhões. O EBITDA da empresa, contas estimativa de R$ 224 milhões. Segundo o CEO da empresa, os efeitos da carne fraca já foram revertidos. E o Bradesco BBI comentou que as vendas foram afetadas pela queda do dólar e pelos efeitos do escândalo de carne que levou à suspensão de exportações brasileiras, como já era esperado. Vamos dar uma olhada como está reagindo as ações BIF3 nesse pregão. Caindo 0,47%, uma queda até sutil em comparação ao que já caiu nos últimos meses. Bom, para finalizar, a Time for Food aprovou uma recompra de ações, de 2 milhões de ações para os próximos 18 meses. A ação sobe 4% no pregão de hoje. A TIM vai realizar uma reunião com analistas investidores em Brasília ao meio-dia e a Localiza aprovou uma bonificação na razão de 5%. Na prática, quem tem um lote padrão de 100 ações da Localiza vai ganhar 20 ações para cada lote padrão que tem. É a bonificação que a empresa anunciou ontem e que foi aprovada. As ações hoje operam praticamente estáveis a 0,09% de alta. Bom, esses são os destaques dessa terça-feira. Olho vivo na reforma da Previdência. Deve ter notícia ao longo do dia. E amanhã teremos novidades na agenda econômica e política com o embate Lula e Moro e às 9 horas, indicador de inflação no Brasil, além da repercussão dos dados da economia chinesa. E não esqueça, hoje, a partir das 3 da tarde, comprar ou vender o nosso programa de análise fundamentalista ao vivo aqui na InfoMoney TV. A todos vocês, um bom pregão, boa terça-feira e até amanhã com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau!